Hello Apakavá, Namasai Atiedrex, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Obrigado por todo o apoio de vocês, meus queridos amigos da Indonésia. E hoje, a pedido de nossos inscritos, estamos trazendo Amy Sersh e Inka Christy, com a música Tchintakita. Espero que vocês gostem da reação, não esqueçam de deixar um super like nesse vídeo e também de se inscrever em meu canal. Vamos para a reação! Ok, voltamos, vamos reagir Tchintakita com Amy Sersh e Inka Christy em 3, 2, 1, reagindo! Wow! Uma voz muito linda! Luar biasa! Música 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 Sensacional! Violão, que coisa lindíssima! Música 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 Wow! Música Sensacional! Que guitarra lindíssima! Guardiaça! Que solo incrível! Que solo incrível! Uau! Que voz incrível! Que solo incrível! Uau! No ar viaça! Incrível! Não esqueçam de deixar informações, mais informações sobre estes dois cantores nos comentários, ok? Também o ano em que foi feita esta música! Que sensacional! Agora... Yes! Let's go! Nossa, esse agudo é incrível! Sensacional! Incrível! Obrigado a quem me recomendou esta música. Não esqueçam aí de deixar um super like nesse vídeo e também de se inscrever em meu canal. Obrigado a Indonésia por todo o apoio a este canal. E também eu sei que tem muitos amigos da Malásia que acompanham o canal do Cedrics. Então, o meu grande abraço a todos vocês. Não esqueçam aí de se inscrever no canal do Cedrics e deixar aquele like. Um grande abraço a todos. Terima kasih. Sampai jumpa! Tadá!